Essa rua aqui que a gente tava é Carolina Amado, né? Pois é, já tive uma creche nessa rua, eu adorava uma garota dessa rua, eu adorava, mas ela não me queria. Mas pior que no final não me queria nem como amigo, ela me evitava, mas eu acho que tudo nessa vida tem um propósito, tudo, às vezes uma amizade não dá certo, como um livramento de algum problema que eu poderia ter com essa amizade, tudo nessa vida tem um propósito. Ou talvez não era pra ser, mas eu nunca esqueci ela, ela era até uma pessoa boa, mas simplesmente não se empatizou comigo. Ouviria direita na rua Jaguarima. Obrigado.